No Tag Games de volta, Gurizada, vamos pra mais um vídeo, continuando o nosso Brasileirão de Pêlotes, temos agora o quê, mano? Quartas de final, Inter e Palmeiras, Corinthians e Santos, Flamengo e Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino contra América Mineiro. Vamos, Gurizada, hoje tem bastante jogo, então já se inscreve no canal, deixa o teu likezão e deixa também a sua torcida pra quem vocês acham que será o grande campeão deste Brasileirão de Pênaltis. Vamos, Gurizada, primeira disputa de Pênaltis deste vídeo. Quartas de final abrindo aí com Palmeiras e Internacional. E a torcida do Palmeiras tá toda, toda tirando fotinho. Vamos lá, é Palmeiras, é Internacional, quem será que leva? Vai Dudu. Dudu na bola representando o Grêmio. Dudu! E é gol do Grêmio! Larga na frente das penalidades máximas. Do Palmeiras, desculpa! Desculpa, desculpa, me empolguei. Yuri Alberto, coitado. Yuri Alberto, coitado. Perdeu de novo. Yuri Alberto é um coitado mesmo, velho. O cara não faz gol, não vai fazer nenhum gol nas penalidades aqui no PES, não vai. Lá vai Rony. Partiu o Rony, bateu é gol. Relaxo! Ele de vez em quando dá um medo em cobrança de pênaltis. De vez em quando ele perde um pênalti. Vamos, Tyson. Vai bater, vai lá pra fora, quer ver? Ha, ha, ha! O Everton! Valeu, Tyson. Valeu, Tyson. Volta, Tyson. Volta. Rafael Navarro, partiu. Navarro bateu é gol! Socado três no Internacional. O Inter não vê a cor da bola. O Inter não treinou cobranças de pênalti. Caio Vidal. Caio Vidal. Partiu, bateu. Tchau, tchau, Caio Vidal. Tchau! Ai, ai, ai! E o Rialberto. E o Nego Tyson. Caio Vidal diz tchau. Ele diz tchau, tchau, tchau. Ha, 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 ha! Tchau, Internacional! Palmeiras! Passa pra próxima fase. E o Rialberto. E o Nego Tyson. Caio Vidal. Ele diz tchau. Diz tchau, tchau, tchau. Ha, ha, ha! Vamos pra próxima partida! Porque o Inter tá eliminado! Vamos! Vamos! Palmeiras primeiro classificado. Vamos agora para Corinthians e Santos. Um clássico! Um clássico! Do Campeonato Brasileiro. Um clássico paulista! Vamos lá, gurizada! Vamos pra mais uma partida! Corinthians e Santos! Aquele clássico maroto! Que isso, mano? Fábio Santos bate 95, que isso, mano? Fábio Santos! Fábio Santos bate 95! 95! 95! 95 a compra de Pedro! Que isso, mano? Só quero ver essa desgraça! Será que vai chegar nele? Que isso? Acho que deu bug no bagulho ali! Mano do céu, 95, mano! Nem o Messi bate isso! Vamos lá! Roger Guedes! Pro Corinthians! Vai bater a bola! Roger Guedes! O João Paulo tá ali, ó! Fazendo o polichinelo! Adiantou o polichinelo, hein! Acho que o segredo tá no polichinelo! Ô, Roger Guedes! Não é assim! Não é assim, Roger Guedes! Mas não é assim! Matias Lacava! Partiu! Bateu! Ai, cacetada! Ai, Cássio! Não quebrou a mandíbula! Bateu com a cara da trave, irmão! Mas defendeu! Mas defendeu! William! Gol! De William! Lá vai Marcos Guilherme! O Barry Allen da Vila! Partiu, bateu! Cássio! Cássio tá demais, mano! Defendendo com a boca! Defendendo com a boca! Segunda com a boca que ele pega! Botou a bola na boca e tá nem aí! Jô! Partiu! Bateu, Jô! Ai, 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 Jô! Aí não! Aí não dá, Jô! De Marinho! Vai de Marinho pra bola! Bateu! Ih, Cássio! Essa daí não deu pra pegar, não, hein! Essa aí não deu! Juliano! Partiu Juliano na bola! O João Paulo tá on! João Paulo olhou pra ele mesmo e apontou assim e falou assim, é eu mesmo, é João Paulo! Só eu! Ih, Gabriel! Não foi dessa vez! Cássio estava esperto! Lá vai Paulinho! Vai Paulinho na bola! Partiu, bateu! Ih, João Paulo! O Paulo, de verdade, fez o gol! A disputa de Paulos deu Paulinho! Na disputa de Paulos... Pauloso! Eu falei Paulos! Deu Paulinho! Vai com a macho! Vai com a macho! Não vai com a fêmea! Vai com a macho! É gol do Santos! Vamos para o mata-mata! Vai chegar, será o Fábio Santos, 95, pra bater? Renata Augusto, é gol! Gol, gol, gol! Lá vai Velasquez! Velasquez! Pro Santos vai fazer o gol! Ih, eu acho que agora o Fábio Santos, 95, hein? Fábio Santos, 95 de overall! O Cássio olhou pro telão ali, ó! Olhou pro telão e falou, fudeu! Fábio Santos, 95! Pra que 95? Ah, Fábio Santos! O Cássio já tava voltando pro gol pensando assim, careca desgraçado! Careca safado! Nojento! Nojento! Felipe Diora tá bateu! Cássio! Cássio já saiu, olha, vai, vai, olha, olhou pro Fábio Santos e falou, ó! O Daitinho, careca desgraçado! Era pra gente ter ganhado! Lá vai Fagner! Bateu, Fagner! João Paulo! João Paulo! Olha lá! Ih, esse aí não dormiu direito, hein? Tá com o olhinho aqui, ó! Tá à base de energético! Lá vai ele! Mattson! 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 Pum! Credo! Quase errou, mas fez! O Santos elimina o Corinthians! O Santos elimina o Corinthians! No clássico! Deu Santos! Deu time de Pelé! Deu time de Pelé! E agora, Flamengo e Atlético Paranaense! Vamos ver o que vai dar, hein? Vamos ver o que vai dar! Flamengo e Atlético Paranaense! Quem vai levar? Quem vai levar, hein? Olha esse confronto aí! Esse confronto aí! Rubro Negros! Rubro Negros! Quem vai levar? Atlético? Flamengo? Vamos ver agora! Vamos lá! Vamos lá! Gabigol! Santos! A muralha! A muralha chamada Santos! 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 Vamos lá! Pedro Rocha na bola! Representando o Grêmio! Bateu! É gol! E mandou um chupa a Flamengo! Mandou um chupa a Flamengo! Bruno Henrique! Partiu o Bruno Henrique! Bateu! É gol! Gol! Nicão! Big Nico na bola! Big Nico na bola! Partiu! Big Nico! Sensacional! Teve a chance! Diego Alves defendeu, irmão! Everton Ribeiro! O Canhotinha! O Santos é fenomenal! Fenomenal! O Santos! Fenomenal! Matheus Babi! Matheus Babi! Bateu Babi! Uh! Maluco! Se tem a melhor batida de pênalti deste campeonato! Essa foi a do Matheus Babi! Arrascaeta! Bateu! Errou! Leiro defendeu! Hi-hi! Santos é foda, mano! Que defesa do Santos, hein, mano! Olha! Vou dizer pra vocês, hein! Lá vai Renato Kaiser! Na bola, Renato! Defesata de Diego Alves! Defesata de Diego Alves! Vamos lá, gurizada! Flamengo! Andréas Pereira! Se fizer, o Flamengo continua! Flamengo empata o jogo! Mas... Mas... Atlético Paranaense! Se fizer, elimina o Mengão! Se fizer, David Terence! Diego Alves! Diego Alves! Cresce o goleiro do Flamengo! Lá vai! Thiago Maia! Partiu Thiago! Golaço no cantinho! No cantinho! Que isso! Regulizada! Vem pra Buia! Buia.lives.com No YouTube, Noteg Games! Vamos que vamos! Leo Cittadini! Pode deixar tudo igual! Ou dará adeus! 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 Adeus, Atlético Paranaense! Uma virada épica! Uma virada épica do Flamengo! O Mengão passa pra semifinal do Brasileirão de pênaltis! O Flamengo está na semifinal do Brasileirão de pênaltis! Vamos lá, gurizada! Agora é Red Bull Bragantino contra Atlético Mineiro! Red Bull Bragantino versus América... Eu falei Atlético? Não! É América Mineiro e Red Bull Bragantino! Bora pra mais! Uma! A última das quartas de final! Bora lá, gurizada! Vamos lá, gurizada! Mais uma disputa! A última das quartas de final! América Mineiro e Red Bull Bragantino! Pra quem vai a sua aposta? Quem deve passar? América Mineiro? Bragantino? Comenta! Comenta aí! Quem deve passar? Quem deve passar pra próxima fase? É o último! Vamos lá, vamos lá! Jory! 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 Defendeu! Defendeu! O América Mineiro já começa errando! Já começa errando daquele jeito, irmão! Vamos lá, Jory! Jan Hurtado! Sem chance pro Matheus! É gol do Bragantino, galera! Vamos lá! Rodolfo na bola! Será que o Cleiton vai defender? Cleiton! O Cleiton é sensacional! A América Mineiro já perdeu dois pênaltis! Arthur, o brabo! Bateu! É gol do Bragantino! Abre dois de vantagem! Dois de vantagem! Lá vai o Orlando Berrio! Golaço, mano! No cantinho! Tá viva indo a América! Tá viva indo a América! Elinho bateu! Bateu! Defende! O América Mineiro! Olha o Carlos Alberto pro América! Pode empatar o jogo! Cleiton! Quando o Cleiton tá brabo, esquece! Quando o Cleiton tá brabo, esquece! Lucas Evangelista! Pode matar esse jogo! Pode matar esse jogo! Já era! Esquece! Esquece! Bragantino passa pra próxima fase! Passa pra semifinal! É Bragantino! Não teve chance pro América Mineiro! Vamos ver a tabela como ficou! Vamos ver a tabela! Tá aí a tabela então, gurizada! Das semifinais! Palmeiras contra Santos! Flamengo contra Red Bull Bragantino! Não se esquece, mano! Segue na buia.live.com Para acompanhar sempre as lives! Gravando vídeos e tudo mais! E no YouTube, obviamente! Deixa o like! E te inscreve! Canal! No Tag Games! Valeu! Abraço! Fui! Fui!